O nosso entrevistado de hoje é o vice-prefeito de São José da Lagem, Dr. Júnior. O nome dele parece extenso, mas não é. Dr. Gésiton. Correia da Silva Freitas Júnior. Mas essa imensidão de nome é a mesma coisa de coração, de benevolência e, sobretudo, de um detalhe que poucos têm, competência. Agora, necessário se faz afirmarmos que ele, pelo segundo ano, emplaca a função de vice-prefeito. É o tipo de vice-prefeito que todo mundo gostaria de ter, porque não cria problema comum em alguns municípios de nossa região. Dr. Júnior, o que na verdade, inicialmente eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, despertou no campo político para que o senhor pudesse se tornar um homem vitorioso. Primeiro, eu quero agradecer a você, Ivan, pela oportunidade desse bate-papo aqui. E é interessante o seguinte, é que eu acho que tudo é fruto do trabalho, não é diferente. A gente chegou aqui há 23 anos aqui em São José da Lagem, para fazer um projeto. Projeto está aqui, eu estou há 23 anos aqui, já trabalhando aqui na Lagem. Já trabalhei, trabalho, sou efetivo em Santana do Bundaú, já trabalho também na Branquinha. Mas fruto do trabalho. Então, são 23 anos com muita dedicação, com muito compromisso, com muito respeito. E com isso a gente vai ganhando a confiança das pessoas. Então, fui levado em 2016, fui convidado pelo Paulo Roberto. A primeira vez em ser candidato a vice-prefeito. E a gente fez o trabalho, que todo mundo sabe aqui, de muita responsabilidade, de muito compromisso. E eu acho que por conta disso, que novamente fui convidado. Estamos aqui pronto e toda a força, com toda a energia, para a gente continuar esse trabalho com a nossa nova prefeita, a Angela Vanessa. Jovem, competente, já mostrou serviço, como foi há 8 anos, 7 anos e meio como secretária de saúde. Então, tenho certeza que essa dupla vai fazer muito mais ainda do que os Lagem estão esperando. É verdade. Em princípio, o senhor chegou a resistir. Não queria nada com política. Apenas torcer. E morrer torcendo pelo esporte. O Ivan, realmente, não tem... No primeiro momento do convite, em 2016, para mim foi uma surpresa. Porque não existia, na minha cabeça nunca passou algum cargo eletivo. Até para ser presidente de classe, eu tinha uma certa resistência. Mas as coisas foram acontecendo, tudo muito natural. E hoje, mais uma vez, estou aqui como vice-prefeito e me sinto extremamente honrado e feliz porque fui vice-prefeito na primeira reeleição na Lagem e vice-prefeito na primeira prefeita. Quer dizer, para mim, é uma verdadeira honra de participar desses dois momentos históricos da política de São José da Lagem. Vale lembrar que o esporte, como me referi, é o Esporte Clube Recife, onde ele, tanto quanto eu, somos casados desde pequenininhos. Avançando nessa nossa conversa importante, eu queria saber, pela experiência e a sua formação acadêmica, isso ajuda para um trabalho perante a comunidade? Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A gente, eu acho que já foram três mandatos que eu trabalhei como secretário de Estrutura e por ser engenheiro civil, minha formação, isso ajuda demais. Além também, do meu jeito de ser. Queira ou não, realmente isso faz um pouco a diferença porque eu tenho a paciência de ouvir as pessoas, de fazer o máximo possível, de atender dentro das nossas possibilidades. Então, eu acho que isso talvez tenha sido um diferencial. E por isso que eu estou aqui onde estou. Mesmo tendo sido uma curta passagem, o senhor já chegou a comandar os destinos administrativos de São José da Lagem. Que comentário o senhor pode fazer para a gente? Ah, uma experiência fenomenal. Em alguns eventos que a gente foi representando o prefeito Rodrigo, eu sentia uma honra muito grande porque você olha para trás e você vê que tem 24, 25 mil habitantes ali esperando por você. Então, para mim, é uma verdadeira honra em poder estar contribuindo para o progresso e os avanços de São José da Lagem. Parece-me que paralelo à função de vice-prefeito, o senhor chegou também a assumir uma função de secretário de infraestrutura do município. Não sei se... Não, eu fui secretário, mas não paralelo à vice-prefeita. Não, foi bem antes. Que raio-x o senhor pode fazer de São José da Lagem em uma função onde tem que cuidar da cidade, né? Tem que ter os olhos tanto quanto do chefe do poder executivo. Na realidade, é uma tarefa... não é fácil porque você está lidando não só com uma gama enorme de funcionários, mas também com a população. Porque você tem aquele trabalho diário de coleta de lixo, saneamento, iluminação, transporte. Então, é uma série de ações e atividades que você tem que estar por dentro e não é fácil. Mas, graças a Deus, com equipe, com suporte do prefeito, hoje da prefeita, na época do prefeito, lógico, com o secretário, a gente conseguiu fazer um bom trabalho e hoje nós temos o nosso secretário Nuno, que também vem desenvolvendo um excelente trabalho, exatamente por conta do apoio pelo executivo e também para uma boa equipe que tem que dar esse suporte para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Doutor Júnior, o prefeito Rodrigo Valença, ele acelerou que São José da Lagem efetivamente estava precisando? Sem dúvida nenhuma. Em 2012, 2013, quando nós assumimos, principalmente a parte da infraestrutura, nós tivemos que arragaçar as mangas. Muita coisa foi necessária de fazer. Nós tivemos obras estruturantes, como a reconstrução da Praça de Eventos, que estava abandonada desde 2010, com o enchente que nos atingiu. A gente urbanizou aqui a ola da linha férrea, estradas vicinais recuperamos. Então, foram obras estruturantes que realmente estava precisando. E sem dúvida nenhuma, hoje, se você observar, São José da Lagem é outra cidade. Fizemos a entrada aqui do Conjunto Mago Guimarães, que era assustador, as pessoas não andavam por aquele trecho. E hoje é uma passagem de caminhada, as pessoas têm uma praça, academia de saúde, tem quadra de futebol, um parque. Quer dizer, ali você percebe que houve realmente uma transformação. E foi exatamente isso, essa gestão desses dois mandatos do prefeito Rodrigo Valente, foi uma transformação que a Lagem passou. Ainda no curso da campanha, eu pude participar de um dos eventos políticos, o senhor ainda acabalava voto com a Ângela Vanessa, para emplacar essa atual gestão. E, dito o senador Fernando Collor, o senhor, na sua fala, elencou uma série e até emplacou um novo pedido. O senhor lembra daquele momento? Sim, lembro, sem dúvida nenhuma. Até porque a gente, quando foi executado o Conjunto Terezinha de Araújo, foram beneficiados 200 famílias, aproximadamente 800 pessoas. Além de você propiciar moradia digna, com iluminação pública, esgotamento sanitário, pavimentação, durante dois a três anos tivemos 100 empregos diretos. Então, você gerou recursos aqui para a cidade. Então, além da necessidade de mais de 200 unidades habitacionais, nós também queremos fomentar o emprego aqui na nossa cidade, que é uma dificuldade muito grande, não só aqui, mas em todo o Brasil, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia. Então, foi quando eu pedi a ele. Nós já temos a área, já estamos com 8,5 hectares desapropriados, aguardando exatamente o projeto. Eu tenho certeza que a gente vai, sem dúvida nenhuma, com a ajuda do senador Collor, emplacar esse projeto. No campo da economia, qual a importância que tem dado para, ou que tem tido para São José da Laje, da usina Serra Grande? Ah, total. A Serra Grande, no seu ápice da moagem, ela emprega em torno de 4 mil pessoas. Então, é um percentual altíssimo. Então, a importância da usina, sem dúvida nenhuma. E não só a questão também de emprego, mas também a questão do meio ambiente, que vem fazendo um trabalho belíssimo, e cultural. Nós temos aí, agora não por conta da pandemia, mas existia um evento toda primeira sexta-feira do mês, onde o proprietário, o doutor Luiz Antônio, vinha e fazia aquele trajeto da Maria Fumaça. Então, a importância da usina, ela está entrelaçada a São José da Laje. Então, é um vivendo através do outro. Então, depende muito da usina Serra Grande. Desculpe, qual a expectativa que tem a comunidade na sua ótica e o senhor com relação à Ângela Vanessa Prefeita? Total. Primeiro, por ser a primeira mulher eleita. E a gente tem aquele toque feminino, sem dúvida nenhuma. E foi o que exatamente ela fez na saúde. Então, a gente tem a juventude dela. Então, a gente sabe muito bem que nós temos novos desafios. Esse desafio, principalmente agora, nesse momento de pandemia, a gente precisa ser criativos e buscar resolver esses desafios. Então, a gente tem uma certeza de que vamos conseguir vencer. Esse ano não vai ser fácil. Vai ser um ano muito difícil. A gente pede que os estudantes possam ter um pouco de paciência. Mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos superar essas dificuldades com a ajuda também dos nossos parlamentares. Mas, principalmente, com o trabalho de eficiência que a nossa prefeita já foi comprovada como secretária. E também com apoio. Temos um apoio aí do nosso prefeito Rodrigo Valença, do Paulo Roberto, que estarão ao nosso lado para que a gente possa fazer muito mais para o São José da Lagem. Não tem dúvida alguma que isso irá acontecer. Se o São José da Lagem fosse uma locomotiva, doutor Júnior, ela estaria esperando a eleição de Arthur Lira para ficar azeitada? Sem dúvida nenhuma que a eleição do nosso deputado Arthur Lira nos ajudará bastante. Ele já tem ajudado muito o São José da Lagem, trazendo investimentos. Portanto, já temos investimentos aqui na área da saúde, na infraestrutura, pavimentação, a nossa ponte que está sendo já finalizada o processo citatório. Então, a gente fica na esperança que isso possa acontecer, porque, sem dúvida nenhuma, será uma parceria muito mais fortalecida sendo o presidente da Câmara, porque isso vai nos ajudar bastante. Está disposto a tomar a Coronavac, essa vacina que chegou a Lagoas? Sem dúvida, Ivan. A gente está passando... Esse momento não é fácil, né? E muitas incertezas. Mas, pelos estudos que foram já divulgados, vamos sim tomar. E eu aqui já convoco toda a população na agência, que, se não me falha a memória, mais tarde da manhã ou quinta-feira, já estará chegando a São José da Lagem. Primeiro, serão vacinados os profissionais da saúde, e depois nós teremos um cronograma para que a gente possa vacinar toda a população. Então, já fica o convite lançado para os lagenses. Antes dessa vacina, o senhor foi diagnosticado em algum momento com a Covid? Não, graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Acho que, talvez, pelo cuidado, pela responsabilidade, apesar que nós tivemos uma eleição, uma campanha eleitoral forte, mas sempre estávamos nos protegendo, nos cuidando, não só nós, mas também com aquelas pessoas que nós tínhamos contato. Então, foi um trabalho muito bem feito. Mudando e avançando nessa nossa entrevista, quando o Esporte Clube em Recife vai jogar o seu pé da São José, uma forcinha, que é o seu padroeiro aqui do São José Lácio... Eu sabia que você ia entrar na cadeia do assunto. Peço, mas apesar de quem é que é esse ano, não está muito bom, não. Eu acho que o nosso São José está mais ocupado com coisas mais efetivas do que... Mas vamos torcer aí, né? Para que a gente possa sair desse momento incômodo que o esporte está passando. Mas, no lado religioso, qual foi o efeito que teve a presença daquela imagem gigante para a comunidade? Ivan, foi um ganho fenomenal. A gente ainda não tem como mensurar o que aquela obra vai trazer para a gente. Religioso, não tenho a menor dúvida. Mas, a questão turística, a gente vai trabalhar firme e forte. Porque só assim a gente vai conseguir gerar emprego e renda e fortalecer a economia de São José Lácio. Lógico que isso aí é um viés. Mas eu tenho certeza que, a partir daí, a gente vai começar a ter outros olhares, um olhar que está em 60 graus, mas o mirante é uma coisa fenomenal. Eu passei ontem, nove horas da manhã, um sol causticante, e as pessoas ali resistando, tirando sua foto. Quer dizer, isso mostra que essa obra vai alcançar seu grande objetivo, que não só religioso, mas também como turístico religioso. Foi uma identificação muito rápida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É o nosso padroeiro. Doutor Júnior, vice-prefeito de São José da Laje, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Ivan. Estamos aqui com a porta aberta para receber vocês para qualquer momento, para qualquer dúvida e esclarecimento que for preciso.